Fala meu povo, tudo bom? Finalmente consegui colecionar todas as capas do Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard do 9º álbum de Lana Del Rey. Então vamos olhar pra tudo. Eu sei que eu fiz um vídeo já com os 4 nacionais, mas ah, a gente olha pra tudo de novo. A gente começa com a primeira capa, Did You Know. Então, o 9º álbum do estúdio, Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard. Letras e músicas originais de Lana Del Rey, com produção de Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes e Benji. Músicas com participação de John Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis, R.I.O.P.Y. e S.Y.M.L. Jim Nearby, Michael Harris, Jim Reed e Laura Sisk. Adoro quando o símbolo de... o selo de aviso aos pais de conteúdo de censura vem adaptado pra arte. Gosto muito. Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard. Esse aqui é um... a 2000 e aqui a gente tem a mesma contra capa vindo do Blue Bannisters. Só mudou a ordem. Botou as faixas pra baixo, ó. Que... Uau. Isso porque é a mesma capa vindo do... Lost for Life. Ele vem com The Grants. Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard. Sweet. A&W. Judah Smith Interlude. Candy Neckless com John Batiste. John Batiste Interlude. Kintsugi. Eu acho. Fingertips. Paris, Texas. Feet. S.Y.M.L. Grandfather, please stand on the shoulders of my father while his deep sea fishing feet are I.O.P. While I.O.P. Não sei como conheço. Let the Light In. Margaret. Fishtail. Peppers. E Taco Truck vs. BB. A gente abre. A gente tem a tampa do disco. Lisinha, bonitinha. Com a ilustração da Lana. Eu adoro que vem só escrito Lauren and the Rain. Não vem mais nada. Um álbum, título de álbum gigante desse, cheio de texto. Levando em conta que é um álbum que texto faz parte da arte. O disco vem só com Lauren and the Rain. Eu adoro. O zoom da foto da capa. E um encarte patético. Mas é melhor do que o Game Trails. Foto de planta. Crédito. Foto do mar. Crédito. Foto da estação de distribuição de energia da Light. E aqui essa montagem maravilhosa. Só que não. Jesus. Senhor. A outra versão é nacional, né? Então, assim, pra que entender? Pra que ser legível? Mas vem com o selo. De outra cor, tá vendo? Da cor do texto. Título, Lana e aviso aos pais. Lindinho. O que é a única lombada que segue a foto. Outra foto. Pelo menos por causa dele só muda a foto. Isso aqui é um A1000. E também muda a estampa do disco, que eu acho o maior barato. Cada disco que você desma estampa é do caralho. O zoom de novo na foto da capa. Outra planta. Mesmo mar? Não. Outro mar. Olha. Olha. E outro pedaço da estação da Light. Aqui é a mesma montagem tosca. Gente, eu adoro o fato que as fotos internas mudam. Ai, Jesus. Eu acho tão engraçado a arte desse CD. É um negócio tão doido. Porque são cinco variantes em CD, né? Sem contar em vinil. Que ainda tem aquela capa que só saiu no vinil. E agora ainda tem o vinil, que é essa capa aqui. Só que branco com laranja. Eu tô querendo ver se eu conseguiria esse. Eu não tenho o vinil dele ainda. Eu preciso. É o único vinilando que me falta. Só que Jesus Cristo, eu não consigo achar desse álbum de jeito nenhum. A princípio eu queria o vinil dessa capa. Que era o que eu achava mais bonito. Mesma coisa. Aqui não tá exatamente a mesma cor, né? E aqui, consegui entender o The Ninth Album aqui. Contraste já... A falta de contraste já não ajuda. Universal Brasil ajuda menos. Aí aqui é a foto que tá na estampa desse disco. A 1000. Puta de um zoom. Na cara dela. Vai ficar bonito. Outra estampa. Esse aqui é a mesma. É. Esse é da mesma capa. Ok. Isso pode ser um pouco diferente, né? Outra flor. Outro mar. E outro pedaço da estação da Light. Ok. Aí vem o mais diferentão. Que é a versão que não tinha texto de nada. Só com a foto. E o selo. Vai ser um título. Aí também escrito de vermelho por algum motivo. Porque a gente tinha amarelo, rosa e vermelho. Mas esse aqui ficou vermelho. Aí aqui a foto que é parecida com essa, mas um pouquinho diferente. E só a foto. O que ficou esquisito. Porque esse pedaço aqui ficou em branco, né? Tá torto. Também a A1000. Aqui a mais pelada possível. Essa cara tá meio esquisita. Essa cara de... E não é a mesma foto, né? Isso me dá nervoso. Gente, resolução é um negócio aqui que não existe. Eu sei que parte é culpa da Universal Brasil, mas eu acho que quando a galera viu essa arte, pensaram, ah, graças a Deus, dá pra botar a culpa na arte. Porque realmente não tem resolução nisso aqui. Aí aqui não tem foto de flor. Tem uma foto dela. Também de peito de fora. Ela não tem uns peitão, né, gente? Pros caralho. Aí aqui não vem com foto do mar. Aí aqui que vem sozinha o texto. Que é vermelho. O texto que não tá aqui. Tá aqui. Aí tem quatro fotos dela. Ou seja, é o melhor em cart. E aí vocês que são fãs vão conhecer o macho aleatório. Eu não faço ideia de quem seria esse homem. A única coisa igual é essa foto aqui. Ok. E aí vem a versão que não lançou no Brasil. E, gente, diferença. Pra gente conseguir ler o que tá escrito. Olha, olha isso. Tudo bem definido. Tudo dá pra ler. Olha isso. Aí só por sacanagem a câmera não quer focar. Mas tudo bem. Eu boto ao contrário. Ela vai focar na maioria do outro lado. Vai ficar tão puto. Gente, olha a diferença. Jesus. Também o texto vermelho. No final das contas, fica só, na verdade... Um amarelo destruando, né? E esse meio rosa. Mas, assim... Três vermelhos. Cadê qual é a ordem? Aqui, aqui... Alternativa 3, alternativa 4... Ok. É. Aí não parece tanto que distorce, porque tá separado. Aqui, outra foto. Outra estampa de disco. O zoom, a mesma foto. Só a versão que é só a foto, que a foto aqui é diferente. E esse encarte que ele é, ao mesmo tempo, maior e basicamente a mesma coisa. Porque ele é um pôster. Só que ele usa... Aqui. Quando a gente olha pras páginas do encarte, a gente tem... planta E outro pedaço da estação da Light. E as mesmas páginas de crédito. A gente fica só sem a folha central, mas em compensação a gente leva... Porquêzinho. De seis painéis. Você sabia que há um trânsito no Bolivário do Tendro do Oceano? Não sei das contas, é o melhor encarte, né? Galera, são essas as cinco versões em CD. Você sabia que há um trânsito no Bolivário do Tendro do Oceano? De Lone and the Rain. Pertendo teu vinil. Preciso gostar do álbum primeiro. Ter coragem de teu vinil. Porque olha... Blue Band, você já não... Já não gosto tanto. Eu não... O problema... Eu acho que na verdade o meu problema com esse álbum é que eu não consigo passar do fato daqueles quatro minutos de culto. Eu não consigo ouvir o resto. Assim, eu até escuto o álbum, mas eu não consigo apreciar o resto. Aquilo ali me irrita tanto que me tira do eixo com o álbum no role e eu não tô conseguindo. Ah, eu não vou conseguir. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.